E aí Guaços, três e meia da madrugada, concorrência da octagésima quinta, efeito. Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada, eram três e meia da madrugada, e sua mãe a esperava no botão. Logo pintou bate-boca, a mãe já gritando, tava quase louca, e existia em altos berros alguma explicação. Eu fui da mamãe, eu fui da mamãe, eu fui da alceira ou extra, trabalhei como patrão. O barulho acordou toda a vizinhança, tinha gente chegando, jurando vigança, reclamando dessa cena de novela. E a galera assistindo a tudo, tá sacada, não resistiu e aderiu a parada, defendendo em coro a pobre donzela. Ela foi da mamãe, foi da mamãe, foi da alceira ou extra, trabalhou como patrão. De repente surge em cena aqui, uma joaninha, toca na sirene aquela bem fininha, perguntando o porquê da multidão. Mãe e filha acabaram parando na delegacia, aquelas alturas ninguém mais dormia, lá fora subia. Só após a multidão, ela foi da mamãe, foi da mamãe, foi da alceira ou extra, trabalhou como patrão. Ela foi da mamãe, ela foi da mamãe, foi da alceira ou extra, trabalhou como patrão.